Você vai fazendo a maquiagem, a autoestima vai vindo, né, Lu? Ela começa... Ela vai agradecendo. Estamos aqui no Histórias com Vida. Esse programa, eu convido a Ayo pra gente dar vida... Toda vez que a gente vai cozinhar, eu brota de algum lugar. Ela brota de algum lugar quando eu tô cozinhando. No meio do programa, ela brota, ela cresce. E aí, a gente dá vida a partir da culinária às histórias de literatura infantil que a gente gosta. Esse livro, esse livro, esse... Esse... O conjunto de cozinha ali é de histórias, literidades... O que você mais gosta de gravar? O que eu mais gosto de gravar é a comida. Vou dar spoiler. Nós já fizemos pizza, já fizemos... Nós já fizemos pizza. É o meu sonho. Tem comida em todo o campo. Aqui, é o meu sonho. O que você gosta de gravar? Ah, eu adoro. É... O que eu mais gosto de gravar, além da comida, é gravar as atividades. Tô do gordura. Deixa eu ver. Ai... Será que eu uso? Ela fez uma colagem em partes de diversos corpos. Só aqui. É, tá. Eu uso. Menina, vou te dizer uma coisa. Tô apaixonada por gente. Além disso, a gente vai fazer um pão com as cores do arco-íris, em homenagem a sigla LGBTQIA+, e também para a gente comemorar a diversidade... A diversidade é segurar. Aí eu vou colocar essa primeira camada aqui em outra, tá? Então, vem por aí. Perfeito. Acabou? Acabou? Ui!